Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Chá e Ronaldo Coutinho. Aqui tem uns diversos vídeos onde o pessoal pode dar o like e compartilhar os canais parceiros, dentre eles o Peter. Temos aqui no YouTube, Ronaldo Coutinho, tem o Valeu, ou então aqui o Pixel, onde o pessoal pode ajudar com qualquer valor, a gente agradece bastante. E tem o Instagram, onde o pessoal pode entrar, clima.terra, tem aqui o grupo VIP, tem o grupo do Brasil, o grupo do sul do Brasil, onde o pessoal pode ver como é que se faz, se cadastrar, ver como é que é o pagamento e qual o grupo quer, e o período. No Nordeste nós temos o quê? Agora na metade de junho até metade de julho, nós temos chuvas abaixo do normal no Norte. Até aqui já entrou, já está entrando no período seco aqui do Maranhão, Piauí, Ceará, boa parte do Rio Grande do Norte, essa parte aqui do semiárido, está entrando no período seco. Então vai ficar um pouco abaixo do normal a chuva, não é muita coisa, mas ainda tem chuva. Um pouco mais acentuado aqui em relação à rodada passada. Aqui também ficou de normal, um pouco abaixo da média, mas boa parte da Bahia é normal, Piauí, centro-sul do Maranhão também, e toda essa região aqui dentro do padrão. Aqui também em Minas, normal, para Espírito Santo e sul da Bahia, um pouquinho abaixo. Aqui chama pouca atenção, mas o volume de chuva é alto, talvez até mais ajuda do que prejudica, principalmente o pessoal da Sealba que tem reclamado muito pela falta do sol. Então um pouco de sol, um pouco de tempo seco também é bom. Quando chega o mês de julho, praticamente tu vê que melhora aqui, fica mais próximo do normal, que é pouca chuva, aqui é mais seco, então não tem uma anomalia nem positiva nem negativa, chove pouco mesmo. Na Bahia, mais próximo do normal, um pouquinho acima, em cima da Chapada, sul da Bahia, sudoeste. No litoral, praticamente normal. Na Sealba, praticamente normal. Só um pouco mais abaixo aqui, no leste do Elefantinho e da Paraíba. Grande parte do Nordeste vai ter chuva dentro do padrão. O que se espera mais lá na frente? Que a chuva comece a aparecer mais cedo aqui nessa região, as primeiras chuvas, não bem plantadeiras. Se a pessoa quiser arriscar ali, final de setembro, outubro, na região do Elefantinho, arrisque, mas arrisque pouco. Aqui também, na pré-estação chuvosa, alguns podem até arriscar alguma coisinha de 2, 3, 4, 5% do que vai plantar, para se conseguir, ter lucro. Se não conseguir, perde quase nada. Aqui a estação chuvosa deve começar um pouco mais cedo, mas depois engrena ali mesmo no período normal. Na região aqui do Mato Piba e região de Irecê também, entre setembro e outubro, já pode ter as primeiras chuvas, um pouco com mais intensidade, e outubro e novembro. O cuidado com o veranico, pode ter no meio do verão. E aqui também, a chuva começa a aparecer as primeiras chuvas um pouco mais cedo. Chuva molhadeira, mais ali de final de setembro, outubro para frente. Na temperatura, aonde fica mais seco, mais quente, toda essa região aqui. E aqui no leste do nordeste, de normal, é um pouquinho frio. Tem feito até um friozinho ali, em algumas áreas serranas da Bahia, tudo mais, tem feito frio. Hoje até recebi uma visita de uma de Blumenau, que é natural daqui. Aqui é Borgião. Fica perto de Salvador, fica nessa região aqui, uma região a 900 metros de altitude, onde ela disse que em 96 pegou 4, 5 graus de temperatura. Quer dizer, é uma região de serra alta. O pessoal não sabe, mas a Bahia faz frio sim. Então aqui nessa região pode ser um pouquinho mais frio que o normal. Aqui também nas áreas altas da Sealba, Pernambuco e grande parte aqui do nordeste, dessa parte aqui normal, tanto agora quanto também aqui em julho. Toda essa faixa leste aqui do nordeste, temperaturas de normal a baixa média. Vai ser bom para o pessoal ali de Vitória Conquista, Vicínio, Januquadro, Piatã, Morro de Chapéu, Garanhuns, a região ali de Triunfo, Campina Grande, são cidades conhecidas pelo frio no nordeste que vão ter o turismo, vamos dizer assim, ajudado por essas temperaturas mais baixas. Dessas daí, a mais fria, pelo menos que eu conheço assim, grande, é Vitória da Conquista. E faz frio. Vai alguém aqui do sul lá em junho, julho e agosto, não leva o casaco para ver se não vai passar vergonha, porque é ventosa também. No volume de chuva, aqui nos próximos 30 dias, um bom volume de chuva em todo o leste do nordeste. Lembrando, nada, praticamente nada, os tons de verde quase nada de chuva, muitas áreas aqui dos tons de verde podem nem ter chuva. O tom aqui caramelo aqui já é chuva fraca, moderada, um outro pontual forte, moderada quase forte no vermelho, sendo forte no vermelho escuro, forte no marrom, indo para o lilás fica bem forte. Tu vê que tem excelentes volumes de chuva aqui no leste do Rio Grande do Norte, leste da Paraíba, sul e leste do Pernambuco, Sealba e o centro-leste da Bahia. Na metade de oeste da Bahia, pouco nenhuma chuva, Piauí, Maranhão também, boa parte. E onde tem esse verde aqui que pega boa parte semiárido, a chuva é fraca, o que vê é lucro. Tu vê que vai encerrando o período chuvoso aqui no norte do Maranhão, norte do Piauí, norte, nordeste e leste do Ceará, inclusive Fortaleza. Vai diminuindo a chuva aqui na região do Elefantim, um pouquinho melhor no leste, no centro-leste da Bahia, entre o litoral até o início do sertão. Toda essa região aqui tem bom volume de chuva. O que é, apesar de bom volume de chuva, ainda abaixo da média aqui, no leste do nordeste e grande parte do nordeste de normal a um pouco abaixo. Nessas áreas aqui da Bahia é um pouquinho acima. Lembrando que isso aí é uma média. Para ter uma ideia, em Recife, acho que foi nesse fim de semana, sexto ou fim de semana, em um dia ou um dia e meio choveu, que era projetado para quase 30. Então, se ele está projetando volumes bons de chuva aqui, o pessoal tem que ficar atento. Nas capitais de Salvador até Natal, dentro dessa faixa aqui, pode ter algum evento importante de chuva que venha trazer prejuízo. E, claro, obviamente entrando um pouco aí uns 50, 100 quilômetros dentro do continente, pegando boa parte do Sergipe e Lagoas também. Tem que ficar atento. Nos 46 dias, vocês observam aqui, e tu vê que quase não tem mudança de metade de junho e julho para julho. Significa que essa região aqui pode praticamente começar a ficar julho, com bem pouca chuva, que é o normal. São chuvas assim, isoladas aqui ou ali, passageiras nessa região aqui. Aqui aumenta a chuva, intensifica as ondas de leste vindo com mais intensidade, as massas frias que ficam no sul, trazendo umidade para cá. Nessa área aqui, o normal é pouca chuva. Roraima também está indicando pouca chuva. E na média geral, fica abaixo do normal. Está diminuindo, antes era bem abaixo da média, agora está diminuindo e ficando mais próximo do normal. Grande parte do Nordeste, de normal a um pouco abaixo da média. O que se espera? Só aqui que ainda tem muita oscilação. Agora eu dei uma reduzida nessa região. Se não tiver veranico maior do que 10, 15, 20 dias, excelente. É até melhor que chove um pouco menos do que demais, que o demais também atrapalha o andamento das culturas. Sempre aquela dica, escalonar o plantio. Não agora que o pessoal já plantou, mas quando começar a chegar a época da chuva nas outras áreas, escalone o plantio com intervalos de 10, 15 dias, se possível. Tem mais chance de ter, pelo menos dos três, dois bem sucedidos e um fica para o Pedrão. Então, pessoal, pode acompanhar aqui o canal. Tem o Peter Schauer e o Ronaldo Coutinho. Aqui os diversos vídeos. Dá o like, compartilhar. Os canais parceiros. E lembrando lá do Instagram, clima.terra. Uma boa semana para todo mundo e voltamos amanhã.